Eu acredito que é um dom de Deus para a nossa cidade celebrar Pentecostes numa estrutura tão bonita como essa. A celebração de Pentecostes é o nascimento da igreja e quando nós temos a graça de reviver esse momento desejando que essa unção seja derramada em nós é um dom precioso de Deus. Então eu convido você e sua família, essa promessa é para você e para os vossos filhos. Venha celebrar Pentecostes, venha descobrir onde é que o Senhor mora, venha descobrir o lugar onde nós poderemos alcançar toda a graça e todo o bem em nosso Senhor. E eu desejo a você que me escuta agora a graça do Espírito Santo. Eu desejo a você que nos acompanha agora esse sentimento profundo de conhecer e amar nosso Senhor. Se é este o sentimento que está no seu coração, aqui eu garanto que você encontrará. Vinde e vede.